Amigos que falam Night, bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez não vai ser uma gameplay, vai ser um react referente ao capítulo 3 de Pop Playtime Finalmente lançaram um novo minigame que terá no Pop Playtime 3, um minigame super insano do Candy Cat ou do nosso querido gatinho azul que é amigo da Cat e B Vamos ver esses vídeos junto com os jumpscares que irão aparecer em Pop Playtime 3, vamos rever em um novo trailer insano E além de ver tudo isso que a gente vai ver aqui no canal, a gente vai ver a origem da Pop, da onde a Pop veio, da onde ela nasceu e porque ela está na fábrica E também veremos porque o Hug sobreviveu lá no canal do Guinness que faz teorias e tudo mais Então se é novo no canal, gosto de Pop Playtime, FNAF, jogos de terror em geral e muito mais Se inscreve, ativa o sininho que eu posto vídeos todos os dias aqui, mesmo se o YouTube não notificar você por causa dele buga Entra aí que todo dia tem vídeo, beleza? E outra coisa, se você está assistindo esse vídeo com uma estreia, se está no chatzinho aqui do lado, só vendo aqui a estreia e tudo mais Mano, enche de coração, lota de coração esse chat aí, até bugar o chat mesmo, até bugar E mano, outra coisa que eu queria avisar vocês, agora temos o Seja Membro aqui no canal Depois de muito tempo, de tanto vocês pedirem, eu coloquei Então se você quer ser um membro, corre lá e aperta no Seja Membro por uma quantia bem baixinha Vocês vão conseguir pagar lá e ser membro, e quem não tem condições não precisa, não é obrigado a fazer isso Não precisa fazer, eu vou gostar de vocês tanto sendo membro ou não sendo membro Mas sendo membro você acaba ganhando emoticons, essas coisas assim legais Então vamos lá, vamos reagir O primeiro é os jumpscares que vão aparecer em Pop Playtime 2 Mano, esse daqui é muito loucura, velho, se liga Se liga Jumpscare do Ugg amarelo Pra quem não sabe, o Ugg amarelo, ele é um mini Ugg que acabou sobrevivendo contra a Mommy Long Legs É o único também E simplesmente mostra que ele tem um jumpscare E se você escutar muito bem, você acaba ouvindo a voz do humano, da pessoa com o Grab Pack gritando Se liga Dá pra ouvir, né? O cara, tipo, gritando com medo Então esse daqui é o primeiro personagem que teremos lá Ok Morreu, foi de base Mano, o Candy Cat é um personagem que eu quero ver muito em Pop Playtime Porque se liga, olha isso, mano Olha esse personagem com uma língua totalmente gigante Imagina você tá lá andando em Pop Playtime 3 e tudo mais De repente o Candy Cat joga uma língua gigante pra te pegar como se você fosse um docinho pra ele, velho Seria muito louco e insano, velho Mas eu tô bem ansioso pra isso Eu tô muito ansioso, inclusive, pra ver o Candy Cat no próximo Capítulo 3 E você? Tá ansioso também ou não? Comenta aí Ok Próximo A Daisy, que será o novo vilão de Pop Playtime 3 Ou um dos bonecos que estarão em Pop Playtime 3 Porque até agora a gente não sabe qual que vai ser o vilão verdadeiro Qual que é? Se vai ser o Dead Long Legs, a Daisy, o Baby Long Legs, ninguém sabe ainda Só sabemos que terá a Daisy como um dos personagens do Play Carry E esse será o jumpscare dela E olhando pro olho dela, ela lembra muito o olho da Pop, né, velho Se liga, olha isso, lembra muito o olho da Pop, como se ela tivesse sido dominada Ou alguma coisa do tipo Legal, próximo O Hug voltando Simplesmente vive, com o olho tudo quebrado Tá vendo? O olho caído, como se ele tivesse danificado Então é assim que o Hug vai aparecer no próximo Capítulo Faltando alguns dentes, inclusive, tá faltando um dente aqui Um dente aqui Faltando alguns dentes, talvez quando ele caiu ele se danificou Bateu a cara, o olho quebrou E algumas partes do corpo também Por isso que ele tá assim, com o olho pra baixo Com o olho meio quebrado, tá ligado? Olha isso Ok, tem mais? Não, então esses são os personagens confirmados até agora, velho E eu tô muito ansioso pra isso E agora, vamos ver o minigame do elevador, velho Aonde será o minigame do Candy Cat Que a gente terá que subir num elevador Mexer com algumas engrenagens E depois disso tentar fugir de um monstro Bora ver isso daqui Ó, aqui a gente já tá com a mão amarela, tá vendo? Legal É o mesmo alarme que toca Oh Ok Ah, tem mais os brinquedos da Daisy Volta, volta, volta Se liga Aqui a gente já tá com o Grab amarelo Sabendo que a gente vai poder usar ele Pra quebrar portas e derrubar portas Porque pra quem não sabe, o Grab amarelo Ele vai ter super força Onde a gente vai conseguir derrubar portas trancadas Não tem Poplay Time 2 e 1 Que simplesmente as portas ficam totalmente trancadas E a gente não tem acesso? Então, com esse Grab amarelo A gente vai ter acesso Porque a gente vai conseguir derrubar as portas Porque esse Grab Ele tem uma super força insana E aqui praticamente é um minigame Eu acho que talvez a gente deve ter corrido de algum monstro nessa parte Que a gente veio por aqui E entrou no elevador Por isso que simplesmente A grade aqui fecha E a gente não consegue ter mais acesso a nada E nem o monstro que tá do lado de fora Consegue pegar a gente Porque a parada fechou A porta de cima abre E acaba liberando uma parada Que eu gosto muito Que eu mais gosto Que eu sempre comento no vídeo aqui pra vocês Que no caso É aquele negócio de você se pendurar com o Grab Pack Mas eu amo essa parada Eu acho que foi a melhor coisa Que eles colocaram dentro do game Foi isso Quando a gente sobe O elevador tá totalmente bloqueado Tá com as engrenagens dele totalmente quebrada E travada Porque de qualquer forma A gente precisa das engrenagens Pra ter acesso a outros lugares E elas estão totalmente paradas Travadas com brinquedos E se a gente for ver A gente consegue ver Quer ver? Qual que é o primeiro brinquedo que ele tira? Calma, deixa eu voltar aqui O primeiro é o Candy Cat O segundo é a Daisy O terceiro eu acho que é outro Candy Cat Que ele tira Calma Ele usa o Grab amarelo, né, velho? Pra tirar as paradas Candy Cat E o último é a Daisy também Que da hora Eu tenho um Bunza Mano, tem um monte de engrenagem É um monte pra gente liberar E eu tô achando que isso daqui é só uma parte do minigame Porque eu acho Que quando a gente estiver tirando essas engrenagens e tudo mais A gente tem que ser super rápido pra conseguir Por que eu tô falando isso? Porque nesse minigame a gente vai entrar nesse elevador Vamos subir usando o Grab Pack pra ficar pendurado E temos que tirar o brinquedo da engrenagem Enquanto a gente vai tirando o monstro de baixo pra cima Que eu acho que vai ser o Candy Cat Vai tentar pegar a gente Pegar nosso elevador onde que a gente está Então a gente tem que ser muito rápido Liga o elevador Tira os brinquedos da engrenagem A engrenagem vai voltar A gente desce E puxa a alavanca do elevador pra ele subir mais Quando subir mais vai ter mais engrenagens travadas E aí sim a gente vai ter que simplesmente tirar mais brinquedos E tirando até chegar no topo do minigame, mano Então esse vai ser o minigame do Candy Cat, mano Eu tô bem ansioso Porque, mano Vai ser muito loucura Vai dar muito medo Eu tô até imaginando já O cagaço que a gente vai passar com isso Beleza? Novo minigame VHS Kinox The Squidless Vamos ver o que é isso aqui Goodwug Playtime Co Ok Bem-vindo ao novo minigame O que será que é, véi? Vamos jogar Vamos lá Ok Tem a Deise ali atrás Beleza Talvez seja um dos minigames da Deise Porque esse Pop Playtime 3 vai ser muito maior que o 2 O primeiro foi pequeno Acho que o primeiro game tinha 40 minutos Se a gente soubesse zerar o normal Se a gente não soubesse, quer dizer O capítulo 2 tem 2 horas Que eles falaram que ia ter aproximadamente 2 horas de game Se a gente não soubesse jogar Se a gente estivesse começando agora E o próximo teria 4 horas de game Então o Pop Playtime 3 vai ser muito, muito grande Terá muitos episódios Quando lançar o game aqui, mano Praticamente vou postar uns 10 vídeos no dia de Pop Playtime Então vocês podem esperar que vai ter um monte Porque o jogo vai ser gigantesco, velho E vai ter muitos minigames Muita coisa diferente no jogo Ok Ah, a luz Ah, eu tenho que descobrir qual que é a diferença das Deise Assim que eu descobrir Eu tenho que jogar a bola aqui É isso? Eu acho que é isso Ah Entendi A gente pega a bola Descobre qual que é a verdadeira Deise E maia a bola na cabeça dela Fazendo isso, a cabeça dela vai cair, velho E isso vai fazer a gente salvar a nossa vida Porque a gente vai estar eliminando a Deise do mapa Que legal, velho Muito legal, mano Muito legal mesmo, velho Próximo Um trailer Que saiu logo após esses vídeos do minigame Saiu um novo trailer Onde mostra o Hug Mostra a Mami Mostra várias coisas que podem acontecer Em Pop Playtime 3 Só bora ver Tá o Hug aqui Depois que ele caiu Simplesmente sendo Arrumado Ajustado Ele aqui Com as mãos Da criatura A garra Por isso que eu falo pra vocês Talvez aquela criatura Que passou a mão por baixo da porta Não seja a criatura Da Experimental 1006 Porque No caso A Experimental 1006 É um brinquedo danificado Também Que foi colocado Uma mão de garra E os brinquedos Quando eles são danificados Por não ter mais peças Dentro da fábrica Eles acabam colocando Essas garras E coisas de metais No brinquedo Então aquela mão Que passa por baixo da porta Pode ser a criatura Agarra Pode ser o Experimental 1006 Como também não pode ser Isso aqui é sinistro Simplesmente Mostra uma sombra da Mami Quer ver? Mostra uma sombra da Mami Com uma parte do UGG Parece que o corpo da Mami É aqui embaixo E o corpo do UGG em cima O que eu estou pensando O que eu estou pensando que pode ser É que simplesmente A criatura pegou o corpo da Mami Levou Pegou o corpo do UGG Levou E colocou Em um brinquedo só Agora você imagina No capítulo 3 A gente fugindo De um UGG Mami Corpo de Mami Cabeça de UGG Braços de metais Da criatura H Mano Isso seria sinistro Imagina um vilão desse jeito Cara Ia ser super perturbador E bizarro Né? Imagina Um bicho UGG Mami E com garras Na mão Mano Seria loucura A Daisy Correndo aqui Pela linha do trem Talvez mostrando Que ela estava Indo pro play carry A Poppy Sem a cabecita Dela aqui Que é muito bizarro Inclusive Porque aqui Está mostrando Que ela está morta Porque simplesmente Olha os olhos dela Está sem vida O UGG A Mami Aqui com as mãos De garra aqui Arrumando ela Inclusive Boogie Bot Olha isso Isso que eu achei bizarro Porque aqui mostra o UGG Arrancando A estopa Do Bunzo Então por isso Que simplesmente O Bunzo Ele acaba desaparecendo Da teia de aranha Depois que a gente Passa pelo minigame Dos mini UGG Simplesmente O UGG Pega o Bunzo E dê pena ele Olha isso Vários Mini UGG Killy Willy Uma pessoa Descendo uma escada Talvez esteja No novo trailer A caixa de vida Da Poppy Mano Isso daqui eu achei bizarro Tipo play carry Cheio de bug box Ok Que da hora É muita coisa Para entrar na nossa mente E o Dead Long Legs Versão criança Eu não sei se isso daqui Pode ser o Dead Long Legs Ou pode ser O Baby Long Legs Porque pela imagem Que a gente vê lá O Baby Long Legs É amarelo E o Dead Long Legs Ele aparenta ser Um pouquinho mais velho Mas aqui a gente Acaba vendo Um personagem Muito mais novo Do que o normal A Poppy mexendo no computador A Poppy mexendo no computador O Baby Long Legs Vai atrás da gente Muito da hora Mas eu estou muito Muito ansioso Para ver tudo isso Porque simplesmente Terá muitos novos personagens Em Pop Playtime 3 E isso me deixa maluco E eu aposto que deixa vocês maluco Se vocês amaram o Pidge Amaram o Bunzo Amaram todos os personagens novos Imagina quando lançar A Poppy Playtime 3 Que você terá muito mais Personagens novos Bonitos e tudo mais E alguns bizarros também Será muito legal Agora Vamos ver Uma animação Do Hornstrump Games Que no caso É um canal insano Que faz animações Inclusive Esses caras que fazem animação Eles acabam acertando O futuro do game Tanto o Game Toons Tanto ele Ele faz esse tipo de animação E sempre acontece no jogo É super surreal Por isso que a gente Acaba reagindo aos vídeos deles Para a gente ver O que pode ou não Acontecer em Pop Playtime Então hoje a gente vai ver A verdadeira origem Da Poppy Qual será que é a verdadeira origem dela Será que ela é filha do Ludwig O que vocês acham Comenta aí Bora lá Olha lá Experimento 006 iniciado Errou Foi Que? Oh Calma aí, velho Experimento 006 Take 2 Isso é isso O que? B-Bobby Where am I? É, o que eu tô percebendo Com essa animação É que simplesmente Esse daqui é o Sr. Ludwig Fazendo um experimento Com sua filha Que estava morrendo Para tirar seu coração E colocar numa boneca Deu certo Porque ele criou Uma tecnologia Que é essa garra gigante Que ele colocou na mão E quando ele coloca Essa garra Ele consegue extrair Corações e partes De corpos humanos Sem danificá-los Tá ligado? E consegue extrair De uma forma Que ele consegue Colocar em outros brinquedos Por isso que ele usa A garra gigante Para fazer isso Tá ligado? Legal E o Sr. Ludwig Pegou o coração Da sua filha E colocou numa boneca Que bonitinho A impressão minha Ele tá com problema No coração Isso que eu não tô entendendo Ah, ele tá se transformando Ele tá se transformando Tadinha E a gente encontrando ela É, pelo que eu entendi Aqui o Sr. Ludwig Pegou o coração Da sua filha Colocou numa boneca Pra ela viver E depois que ele fez isso Ele começou a se transformar Por causa da mão garra Que tava entrando No seu sistema nervoso E acabando fazendo Ele virar um monstro Por causa disso Pra proteger a Poppy Ele acabou colocando ela Num Uma parada de vidro Tá ligado? Por isso que A gente acaba encontrando No capítulo 1 E soltando ela E até agora Ela não contou muito bem A história por trás De tudo isso Ela só sabe que existe A mama Ela sabe tudo Só que ela não contou A história pro player De tudo que está acontecendo E por que está acontecendo Então talvez No Poplaytime 3 A gente acaba vendo Alguma coisa Desse tipo Agora A gente vai reagir A um vídeo do Ginch É um canal que eu gosto demais Porque ele faz teorias Faz todas as paradas E é muito legal E as teorias dele Sempre acaba Acertando em Poplaytime 2 A impressão que eu tenho É que ele acaba vendo Os desenvolvedores Os donos do jogo Acaba vendo as teorias dele Colocando dentro do jogo Porque muita coisa acontece E hoje vamos ver Por que o Huggy Wug Sobreviveu A sua queda Bora lá Todos recordamos A fatídica caída De Huggy Wuggy Aquella que Nuestra desesperação Por sobrevivir Foi causada Ao final do capítulo 1 O jogador foi visto Em uma situação Em que era Beleza Aqui praticamente Ele está falando Que sobre o Poplaytime 1 Que a gente enfrentou O Huggy E teve sua suposta queda E caiu em um lugar desconhecido E foi bem alto Inclusive né velho Olha isso Olha isso Pou Bateu sangrou Bateu sangrou Bateu sangrou Bateu sangrou É praticamente É que ele está comentando Que o Huggy Ele tem um sistema digestório Por isso que ele sangra Então ele é um dos Únicos brinquedos Um dos Alguns brinquedos né Porque existe vários Um dos brinquedos No caso Que tem um sistema digestivo Que tem um corpo Orgânico Que nem o nosso Assim Um corpo humano Com um sistema digestório Com um intestino Com um coração Com tudo O Huggy Por isso que simplesmente Quando ele cai Ele sai batendo nas coisas E ele acaba sangrando Por causa disso Porque ele tem um corpo orgânico Não um corpo de brinquedo Que nem da Poppist Donde se nos explica Que o Experimento 1006 É o único Que não precisa comer Ao igual que o resto Também Em uma das pantallas de mortes Em o capítulo 2 Se nos diz Que os Experimentos Só têm hambre Ou estão hambrientos Assim que Huggy Está muito vivo Não é um animatrônico E não é Legal Então isso foi confirmado Por um dos desenvolvedores Ele está falando aqui Que simplesmente Todos os brinquedos Da fábrica São orgânicos E eles tentam Pegar o player Porque eles sentem fome E eles por sentir fome É como se fosse um animal Tá ligado Imagina você numa selva Com um leão Você ia morrer Logicamente Mas se você está Numa selva com um leão E ele faz muito tempo Que ele não come nada Ele vai tentar te devorar Logicamente Então a mesma coisa Os brinquedos da fábrica E ele está com fome E o Huggy é o experimento 1170 Oficialmente E o Huggy é o experimento 1170 Seria um homem muito agressivo Como Huggy Mas também Um homem que obedece Como Huggy Kissimissi A diferença de Huggy Se vê mais tranquila E inteligente Talvez até amável No capítulo 2 É Aqui no caso É a pista que a gente acabou Encontrando o Huggy Na parede E tudo mais Sangue dele Encontramos pelos dele Então isso provou muito Que o Huggy estava vivo E além da criação do Huggy Foi criada também A Kissimissi Que é o oposto do Huggy Se o Huggy é um personagem Obediente Que devora pessoas E é um personagem Que cuida da fábrica A Kissimissi é o contrário Ela não devora pessoas Ela quer ajudar as pessoas E ela não cuida da fábrica Ela cuida das pessoas Que entram na fábrica Então praticamente A Kissimissi é o oposto do Huggy Tá ligado? A Huggy e Huggy por completo Así que pode ser que Huggy Tenga muito bem guardada Alguma habilidade Que desconhecemos Que passaria Se lhes disseram Que talvez Huggy Em casos de emergência Ou riesgo de morte Pueda endurecerse Toda bestia Animal ou insecto Tinha uma habilidade Para protegerse Ante o peligro É, isso é legal Ele tá praticamente falando Que o Huggy Ele pode ter uma habilidade Totalmente diferente Do que a gente conhece Porque os insetos Hoje em dia Os insetos hoje em dia Os insetos em si Simplesmente Eles têm habilidade A aranha Quando ela tem Tem um escorpião Que quando ele se sente ameaçado Ele ergue As suas garras Tem caranguejo Que se sente ameaçado Que eles erguem As suas patas pra cima Como se fosse Um modo de defesa Existem vários animais Que tem isso hoje em dia Até o cachorro Em si Que mostra os dentes Quando ele está com Com o modo de defesa dele Então o Huggy Por ele ser um animal Ele ser distinto De uma aranha Ele pode ter um mecanismo De defesa também Que assim que ele for atacado Ou ele cair para sua morte Ele ativou esse mecanismo De defesa E fez ele sobreviver Isso é muito legal Isso é muito legal O que é? E é? E é a flor de amapola Agora sabemos É simplesmente Ele está falando Ele está falando da flor Da pop Que no caso É uma flor Que pode ter ajudado O Huggy sobreviver Que é uma flor curativa É uma flor que faz curativos Uma flor que consegue curar pessoas Talvez a pessoa Que cuidou do Huggy Quando ele caiu Usou essa flor Para curá-lo E simplesmente Fez ele ficar intacto De novo Isso é muito legal E isso aparece Inclusive Na experimento 814 Que é o experimento Da pop Em si Isso é muito legal Isso aqui é a imagem Da florzinha Aqui é o Huggy caindo Quizmissi aparecendo Que a Quizmissi Eu estou achando Que ela é um personagem Que completamente Cuida dos outros personagens Inclusive ela que achou o Huggy E acabou curando o Huggy Com a flor necessária Para fazer isso Isso foi muito insano E muito legal Da parte dela Só espero que ela tenha Pegado o Huggy E na vez de deixar o Huggy Numa versão totalmente Do mal Mudado ele de lado Para a versão Totalmente do bem Tá ligado? Causa a flor de amapola En el experimento 1006? É curioso pensar Que se a flor É regenerativa E hasta que Tiene a capacidade De resucitar A um ser As células Por que o experimento 1006 Não se regenera Com a flor de amapola? Este terreno É muito especulativo Sin embargo É interessante Poder dar-lhe uma razão Primeiramente O que poderíamos dizer É que quizás O experimento 1006 Pudo haver tenido Um processo diferente Para ser ressuscitado Ou dar-lhe vida Desde o simple hecho De que o seu corpo É ele tá falando Que tipo assim O experimento 1006 É o único Que pode não ser curado Por essa flor Que praticamente A cura dela Não funciona nele Por ele ser um boneco Totalmente metálico E com partes humanas Então não funciona Geralmente nele Apenas de brinquedos Então os únicos Que podem usar Esse tipo de flor É o Uang E a quizimisse E outros brinquedos Que são totalmente orgânicos Tem pele Carne e tudo mais E já que o experimento 1006 Não tem Ele é feito de metal E ossos Então simplesmente Não tem como Regenerar a parte deles Então pessoal Esses são os vídeos Espero que vocês tenham gostado Do novo minigame Sobre a origem da pop Os trailers E tudo mais Se é novo no canal Gote pra playtime FNAF Jogos de terror em geral Se inscreve Ativa o sininho Que eu posso ver todos os dias Mesmo se o YouTube Não é um outro Que eu vou ficar Você porque ele buga Entra que todo dia tem vídeo Lembrando vocês Agora temos o Seja membro no canal Se você quer ser um membro E ganhar vários emojis Diferentes E selos insanos Aqui no canal E um jeito mais fácil De eu responder vocês Porque sendo membro É bem mais fácil Porque destaca Seus mensagens no chat Vai lá E virar membro Não é obrigatório Você virar membro Só quem tem condições Por favor Vire membro Não gaste o dinheiro Do seu pai Sem ter condições Só se ele deixar E tudo mais Então é isso pessoal Se inscreve aí Aperta no botãozinho vermelho Para você não perder nenhum vídeo Muito obrigado por tudo Comenta o que acharam do vídeo Comenta o que acharam Dos hacks E das teorias aqui Valeu Falou E fui E aí E aí E aí E aí